Nós acreditamos sim que é possível fazer isso no Brasil. Essa é a nossa visão, esse é o nosso objetivo. E a gente é uma empresa privada, obviamente, que busca parcerias em todo o mundo. Hoje, até mesmo por questões de sobrevivência, nós tivemos que fazer um mix de produtos e serviços. Desculpa estar em inglês aqui, porque eu tive que montar a apresentação um pouquinho rápido. Então, na linha de produtos, nós trabalhamos com projetos sob demanda, porque não temos capacidade de investimento alta para ter produtos de prateleira para tudo o que a gente quiser, e focando no mercado de padrões analíticos através de uma colaboração com a Sigma Aldrich, divisão Suíça. Na parte de serviços, o que está relacionado com a nossa formação e com o que a gente sabe fazer, que é espectrometria de massas, cromatografia, técnicas correlacionadas, e agora nós estamos trazendo, por isso que as pessoas são importantes, agregando pessoas que entendam de outras coisas, análise térmica, análise de metais, eu estou dizendo na parte analítica mesmo, análise ambiental, enfim, outras coisas. E trabalhamos com a indústria do bem-estar, aquela indústria que a gente falou. Comida e medicamento. Ou tudo que tem a ver com comida e medicamento. Mesma indústria de suporte para isso. Algumas das moléculas alvas, a gente sempre começou com a parte de fermentação, e sem o Edinho, a CERT não existiria, porque o Edinho nos incentivou e nos sempre disponibilizou tudo que estava ao alcance dele, obviamente, dentro de todos os mecanismos legais, para que a gente pudesse trabalhar. Aqui é um exemplo, por exemplo, de inovação incremental e não disruptiva. Por exemplo, todo o processo fermentativo nosso era feito em shakers, sob controle, temperatura, uma série de coisas. Nós tínhamos um problema muito grande, porque em alguns dos nossos processos, a fermentação ocorre preferencialmente em estado sólido. E fermentação de micro-organismos em estado sólido, para você fazer esquilar, é um negócio muito complicado. Não existem reatores comerciais para isso. Então, o que aconteceu? Por isso que a equipe sempre é fantástica, a gente sempre tem que estar com pessoas, eu sempre tenho que resaltar, a equipe que trabalha na CERT, todo mundo sempre ajudou muito a gente lá. Então, surgiu a ideia de a gente fazer um reator. Nós procuramos o pessoal da engenharia, fizemos um primeiro protótipo, que rachou de cima e embaixo, porque a gente não entendia nada. Fizemos o segundo protótipo, também rachou de cima e embaixo, porque a gente não é engenheiro. E agora a gente está fazendo um projetinho no AutoCAD, bonitinho, químico querendo fazer coisa de engenharia é complicado, né? Mas isso aqui representou um aumento, só para vocês terem uma ideia, um aumento de produção de um determinado metabólito. A gente saiu de uma média de 300mg por kg para 9g por kg. Foi cerca de 30 vezes. O tempo de fermentação de 20 dias caiu para 4 dias, usando algumas estratégias. E lógico, todas elas baseadas na parte científica. Esse produto aqui, a Fidicolina, que o pai desse produto aqui é o Edinho. Então, isso é sempre bom ser falado. Essa é uma tecnologia que o Edinho falou, olha, está à disposição, agora façam a parte que vocês acreditam que vocês podem fazer. Está legal? Então, quem descobriu isso aqui foi o Edinho. A gente só usou aquele modelo de transferência para tentar colocar isso como produto de prateleira, e hoje é um produto de prateleira. Então, se alguém um dia vier aqui e falar que o Departamento de Química da UFSCar não tem um produto de prateleira, talvez não conheça, talvez não tenha entrado no CNPq, na FAPESP, e visto todos os indicadores que estão lá. Foi difícil. Foi muito difícil. Porque além de melhorar, além de ter um processo, além de ter uma questão de produção, nós tivemos dois anos de burocracia para tentar iniciar esse produto. desde junho de 2011, esse produto é exportado frequentemente para a Suíça, para a empresa Sigma Aldrich. Não paga as contas, mas isso aqui a gente pode falar, essa é uma embalagem desenvolvida, a parte de rotulagem e tudo mais. Isso aqui é interessante, porque mais uma vez é a questão de você sonhar e buscar o seu sonho. porque a primeira reunião que eu fiz com o pessoal da Sigma Aldrich em 2009, lá na Suíça, e para a gente chegar na diretoria foi outro parto de Ouriço, o pessoal começou a perguntar, então, tudo bem, nós temos interesse, vamos lá. Então, agora me mostra o seu certificado de boas práticas de fabricação. Como é que é? Fabricação? Não, não é por aí. Aí você vai lá, o trabalho de convencimento mostra, nós temos todos os protocolos, nós fazemos assim, a gente divide... Ah, beleza, bacana. Então, agora, mostra para mim o seu certificado da ISO 34. Aí eu liguei no Inmetro, ó, tem um povo aí que está falando de ISO 34, o pessoal de Inmetro. Ih, rapaz, isso aí vai ser traduzido no Brasil o ano que vem, vai virar de 30 a 36, nós vamos começar a fazer os primeiros testes em 2011. Se diante de um negócio desse você fala, não, não dá para fazer, não dá para fazer, pronto, só a meta, volta lá na questão das metas do Michelangelo, só a meta ficou no nível tangível, e pronto, acabou. Não, então eu não vou exportar para eles, vou para outro mercado. O desafio é outro. Esse produto, quando a gente começou com o projeto, também, todas as tecnologias, essas tecnologias aqui, são todas as tecnologias do Edim. Esse produto, quando a gente começou com o projeto, a gente tinha perdido fungo, vixe, tinha uma série de problemas. Tinha um contexto muito importante para esse produto, que era o seguinte, o ácido micofenólico e todos os seus derivados, seus sais de sódio e outros derivados, eles são farmoquímicos, eles são, vamos trocar em miúdos, são medicamentos que são usados na terapia padrão de transplantes renais. 70% da terapia padrão de transplantes renais no Brasil naquela época era feita a partir desse tipo de situação. Na época, a caixa custava R$ 1.700, que dá para um mês de uso. Então, existia um intuito muito grande de a gente desenvolver esse negócio. E desenvolvemos, recuperamos fungo, chegamos em valores muito interessantes. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é que eu, mesmo não investiria na minha tecnologia em cima disso aqui. Porque o preço que a gente consegue produzir um quilo disso aqui hoje, depois de três anos de pesquisa, os chineses conseguem produzir uma tonelada. E os indianos também. Então, é o caso, é o típico caso que assim, a gente conseguiu desenvolver, mas não tem mais mercado. Talvez do ponto de vista de soberania, talvez do ponto de vista de aquisição de tecnologia, seja interessante. Porque a nossa realmente tem alguns pontos interessantes. Mas do ponto de vista de mercado, ninguém é louco. Em desenvolvimento, nós temos projetos com 11 novas moléculas, com a Sigma Aldo de Divisão Suíça, lá em Burras, na Suíça. Temos o projeto de desenvolvimento de um fármaco e de dois nutracióticos com a AMS, a empresa de medicamentos nacional. Estamos desenvolvendo um serviço que vai ser, a gente acredita que vai ser inovador, não tem ainda aqui no Brasil, e é uma demanda do Cristalha. Então, todos esses aqui são contratos bilaterais e acordos. E a gente está no processo de desenvolvimento de um antitumoral, junto com uma empresa chamada Monte Research, que é uma empresa que fica alocada em Milão, na Itália, que recentemente foi incorporada no grupo da AMS. No grupo AMS. Na parte de serviço analítico, eu não vou fazer propaganda aqui, depois se vocês quiserem, até devia, mas não vou. Depois se vocês quiserem, a gente atua no mercado do Alfar. Aqui são alguns dos nossos clientes, Sigma Aldrich, UFC, a gente fez o controle de qualidade do primeiro UFC, que foi o UFC Rio, monitoramento de drogas de abuso nas urinas dos atletas, difícil pra caramba, porque imagina você comprar padrão analítico de cocaína. Não compra. Não compra. E eu fui na Polícia Federal, eu falei pro cara, eu quero 5 miligramas de cocaína. A resposta dele, você só consegue com autorização judicial. Tudo bem. Mas são 5 miligramas, cara. discutindo, discutindo, conversando, e aí, não foi possível. Invitrogen, Life Technologies, farmacêutico, no ramo farmacêutico, Sanofi, a Medley agora foi incorporada pela Sanofi também, empresa multinacional, a MS Acristada, que eu já citei, a Cosei Pharma é uma empresa espanhola, a Apsen é nacional, a Tetra Pak, gigante da indústria de alimentos, Perkin Helmer, a USP, é nosso cliente pra algum serviço, o Corinthians é nosso cliente, infelizmente, porque eu sou, infelizmente não, é meu cliente, é meu cliente, mas é que eu sou palmeirense, então, o Minas Tênis Clube, e alguns outros locais, aqui alguns dos clientes, Confederação Brasileira de Boxe, então talvez a gente invista um pouco mais nesse mercado de esportes. Só que eu vou pular, porque não faz sentido a gente discutir aqui, vocês todos conhecem isso, partícula de degradação, mercado farmacêutico, mercados veterinários e cosméticos, agora a gente está em busca das certificações, até lá em alguns mercados. Aqui alguns modelos dos nossos relatórios, de produto de degradação, dois deles, opa, aqui o relatório, que teve que ir para Londres, da análise qualitativa do evento, e os nossos desafios hoje, então, eles estão bastante concentrados na parte de investimento, expansão em serviços e produtos. Por incrível que pareça, todos os indicadores de uma empresa, o maior indicador de uma empresa não é nem o seu faturamento, o maior indicador de uma empresa é o quanto ela cresce. É lógico que quanto menor o seu faturamento, mais margem para crescer ela tem. Então, nós estamos avaliando muito bem a parte estratégica para a expansão de serviços e produtos, talvez focar em algumas coisas, e talvez segmentar. Consolidar essas parcerias em projetos, parcerias comerciais, porque todos aqueles projetos que eu mencionei, de cooperação bilateral, eles têm que acontecer. No final, eles têm um risco social. Eu não imagino que nós vamos ter sucesso em 100% daqueles projetos, mas nós precisamos ter uma hipótese de tragédia em cada um daqueles projetos. E aqui, a expansão do portfólio de moléculas, principalmente na nossa parceria com a Sigma Aldrich. Queria só terminar com esse último slide, eu acho que é o último slide, enfatizando que se a gente pretende consolidar, eu estou falando do setor químico e biotecnológico, farmacêutico, evidentemente, tudo que engloba, tudo que está englobado dentro da indústria química. Uma indústria, uma bioindústria nacional, a gente não pode esquecer desses três pilares que são muito importantes. Mão de obra, qualificada, e aqui a universidade tem um papel fundamental. E talvez que essa mão de obra mantenha a alta qualificação técnica que sempre tem, mas também dá umas pinceladas de algumas noções de mercado, de algumas coisas, porque senão sofre muito, é muito difícil. A gente sai muito, costuma brincar que a gente sai muito puro da universidade para essas coisas. É fundamental ser trabalhado investimentos em parcerias público-privadas, porque tem determinados setores da economia que o investidor não vai botar dinheiro no Brasil. Vou fazer uma conta muito simples, bem rápida. Se você tem um milhão de reais para investir, se você coloca esse um milhão de reais hoje na poupança, quanto está dando de juros na poupança? 5% ao ano? É isso? 5% ao ano. Qual que é o risco que você tem em colocar o seu um milhão de reais na poupança? Colher dois. Colher dois. Esse é o risco. Você tem risco zero. Você pode ficar em casa dormindo, fazer o que você quiser, que no final do ano você vai ter, se a economia atingir aqueles indicadores, 5% de juros ao ano. Por que então alguém que tem capacidade de investimento de bilhões de dólares não simplesmente investe no mercado financeiro? Investe. Investe sim. E aí você cria um ambiente, um cenário muito ruim para negócios. Eu estou tirando todo o custo do Brasil fora disso, não vamos entrar nesse porque senão vamos até meia-noite aqui. então para um negócio ser viável no Brasil hoje ele tem que pelo menos pelo menos pagar o investidor 5% de juros ao ano mais inflação e pagar uma outra porcentagem em cima que os números de mercado giram em torno de 20% que é o risco que o cara corre. Então quer dizer, se o cara pega um milhão de reais vai investir em uma empresa se a possibilidade de retorno é maior ou igual a 25% ao ano ele começa a pensar pode ser interessante vale a pena o risco porque senão ele vai para a poupança. A nossa Selic é muito alta a nossa taxa de juros subiu agora de novo para conter a inflação ao passo que Estados Unidos Alemanha Suíça nós temos Selic próximo no Brasil nós estamos em 8% ao ano Selic acho que é isso 8,8,5% ao ano não me lembro alguma coisa do gênero Estados Unidos Japão Suíça Alemanha Canadá entre 0 e 0,25 o que significa? o que significa que se você chegar a um plano de negócios em que a taxa de retorno para o cara seja de 3% é altamente interessante para aquele investidor botar dinheiro no negócio porque o setor financeiro não paga ele tanto assim então esse é um ambiente bastante complicado e obviamente inovação e conhecimento se a gente não inovar se a gente quiser brigar com todo mundo não vai dar certo vamos ter que ser criativo tem que ser brasileiro a gente não é criativo gente queria agradecer especialmente ao convite a todos vocês que estarem aqui me ouvir falar para mim é um prazer enorme sempre voltar aqui e falar hoje de assuntos que não são técnicos e científicos né Monsir normalmente são assuntos técnicos e científicos então talvez não seja muito legal para vocês mas acho que é bacana a gente também discutir esse tipo de coisa dentro da universidade em especial agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha jornada e hoje pela nossa equipe que faz um papel sensacional lá obrigado